Vamos falar um pouco sobre Jair Bolsonaro, ele está em Moscou, na Rússia. Hoje houve aquele encontro com o líder russo Vladimir Putin. Sakamoto, num dia em que houve aí um recuo, mais um da Rússia, em relação àquela tensão com a Ucrânia, e é claro que com a presença do presidente Jair Bolsonaro lá, nas redes sociais, começou como um meme, e depois começou a ganhar força esse discurso, que evidentemente não é verdadeiro, que o presidente Bolsonaro teria um papel, uma atuação nessa diminuição, nessa escalada de tensão lá no leste da Europa. E o próprio presidente Bolsonaro falou sobre esse assunto lá em Moscou. Vamos ouvir. Mantivemos nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira. Por coincidência ou não, foi a expressão que ele usou alimentando esse discurso de rede social. Sakamoto, era um meme, né? Acho que o ex-ministro Ricardo Salles fez uma postagem falsa, atribuindo à CNN Brasil uma informação de que foi o presidente Bolsonaro que teria atuado. A própria emissora desmentiu, né? Não tinha nada a ver, mas isso foi ganhando um corpo nas redes sociais. E esse discurso cola, será que, em parte do eleitorado, qual que é o objetivo disso? Olha, o Diego, eu falei ontem, a gente até conversou sobre isso bastante, e o que eu coloquei foi o seguinte, essa história começou como uma piada, na verdade, para cutucar imprensa, para cutucar pessoas que são críticas ao presidente Jair Bolsonaro, para cutucar esse grupo, mas com uma segunda intenção também, que era jogar um apito de cão para os seus, que é um nome que se usa, não estou chamando nem de cão, é esse apito de cão, que é essa coisa do alerta, né? Inconsciente para um grupo de seguidores. Ou seja, o objetivo desse meme, dessa brincadeira, né? Era, de um lado, cutucar a imprensa, cutucar progressistas com isso, porque é um absurdo completo, né? Bolsonaro não consegue nem encontrar o caminho do banheiro sozinho, vai ajudar na resolução internacional de conflitos, né? Ele sabe fazer conflito, ele não sabe resolver conflito. Mas, por outro lado, esse discurso cai como uma luva, né? Ou seja, ele irrita um grupo, uma parcela da sociedade, e cai como uma luva em uma parte dos seguidores de Jair Bolsonaro que acreditam em tudo o que é relacionado ao seu mito. Aí você fala assim, peraí, gente, você acabou, está querendo me dizer que existe uma parcela da população brasileira que acredita que Bolsonaro ajudou na resolução do conflito lá na Ucrânia e na Rússia, né? E tanto é que Bolsonaro faz isso de propósito, aquela cutucada para dizer, olha, para colocar para os seus seguidores, né? Então, claro que acredita. O Data Folha, de julho de 2019, apontou que 7% dos brasileiros afirmam que a terra é plana, que nem uma panqueca, que nem um disco de pizza, que nem um LP dos Beatles. Então, se 7% dos brasileiros são uns 212 milhões, isso vai marcar baixo, baixo, baixo? O quê? Você vai pegar uns 15 milhões de pessoas, né? Que acreditam que a terra é plana? Por que não acreditar que Bolsonaro foi levar a paz através da sua presença à Rússia e à Ucrânia, à OTAN e aos Estados Unidos, né? É claro que é uma bobagem, mas o presidente da República sabe bem quem é o seu eleitorado, conhece bem o seu rebanho. Bolsonaro conhece o seu rebanho e está tocando berrante. Ele está fazendo o quê? Ele está jogando para esse rebanho, para botar, porque ele sabe que eles acreditam. Essa viagem como um todo, o objetivo dela foi o quê? Foi exatamente produzir aquela foto em que Bolsonaro está ao lado de Putin, ou que Bolsonaro está sentado ao lado de Putin, os dois conversando ou apertando as mãos, para que Jair Bolsonaro seja visto por seus seguidores, seja visto por seu eleitorado, como alguém que não é um páreo internacional, que de fato é, que não é alguém que é um Zé Ruel entre as nações, que de fato é, mas que é alguém que é respeitado, né? E aí o que acontece? Esse grupo acredita numa foto e acredita também nesse tipo de meme, né? Infelizmente é isso, né? Falta amor no mundo, mas falta interpretação de texto.